História de terror e mistério, o quarto de Inhoinho Adolfo. Dizia-se que o escurinho tinha fama de brigão, principalmente se mexesse com a sua preta, a rosinha. E não é que o filho de Jonas Jereba, do político local, foi querer se engraçar para o lado de Rosinha? O escurinho deu um sapeca e era um jovinha tom. Isso enfureceu Jonas Jereba. Botou seus capangas no encalço do lanfranhudo escurinho. Escurinho, como bom herói, meteu o pé. Até que ele subiu por um edifício e viu uma fresta na parede. Aí, para surpresa geral, principalmente de escurinho, ele viu um homem diferente. Parecia com roupas do século XIX. Escravo, prepare a poção. Escurinho, deu um estalo. No frasco que o Inhoinho Adolfo tinha pedido para fazer a poção, ele deu uma... fez um XIXzinho, né, básico. Aí, o alquimista Inhoinho Adolfo falou assim, agora vou beber o elixir da longa vida. Marreu. Escurinho, meteu o pé. Quando estava saindo, deu de cara com o Jonas Gereba. O Jonas Gereba mudou de ideia. Não quis executar escurinho. Ele falou assim, da próxima vez que eu precisar de alguma coisa, tu vais me servir. E ficou em suspenso e a história continuará.